Fala galera do sétimo ano, firmeza total, todo mundo bem por aí? Pessoal, estamos aqui hoje para mais uma aula onde a gente vai falar sobre o assunto da unidade 2 do nosso livro Trabalho e Energia E como vocês podem ver aí, temos aí um gerador eólico Temos placas fotovoltaicas, ou então placas de energia solar E tem um belo de um tronco de árvore aí que também é uma das fontes das quais a gente consegue produzir energia Por meio da energia térmica, quando se queima, por exemplo, a madeira, beleza? Bom, a energia, gente, quando a gente pensa e fala em energia É algo bastante complexo porque a gente não consegue ver a energia A gente só consegue ver a manifestação dela por meio dos corpos e objetos Então a energia sempre está associada ao movimento Sempre que transferida ou transformada está associada ao movimento Então, por exemplo, se eu pego o meu violão e eu toco nas cordas do meu violão A vibração dessas cordas, que ocorreu em função do meu toque nelas Ela vai ser transformada em um tipo de energia chamada energia sonora Então a vibração dessas cordas, o movimento dessas cordas foi transformada em um tipo de energia chamada energia sonora Mas a gente tem que entender que essa energia foi produzida em função de um trabalho que eu realizei Então aqui no outro tópico, compreende-se a capacidade de um corpo, uma substância ou sistema em realizar trabalho Então pessoal, trabalho é a aplicação de uma força que gera movimento Então no caso, eu realizei o trabalho com a minha mão, movimentando as cordas E aí essa movimentação produziu a energia sonora, como eu já tinha explicado Então existem vários outros exemplos também A energia solar, ela é convertida, ela é transformada nessas placas solares em energia elétrica Da mesma forma como os ventos, locais que tem fortes correntes de vento São locais que possuem essas usinas eóricas Que são esses equipamentos imensos aqui com essas pás gigantescas que vocês estão vendo Onde o movimento gerado dessas pás pelo vento faz com que a energia dessa movimentação Ela seja convertida em uma energia elétrica Da mesma forma, parecido é o processo de produção de energia em uma usina hidrelétrica E também temos um outro exemplo que é um exemplo das plantas No processo de fotossíntese que a gente sabe que por meio da energia solar, dos raios solares Junto com substâncias químicas que a planta capta do solo e que estão presentes no organismo dela Ocorre o processo de fotossíntese produzindo a molécula de glicose Que vai fornecer a energia para as atividades, para o funcionamento do organismo dela E aí a gente precisa falar das modalidades de energia Que são várias Então a energia pode ser cinética, que vocês vão ver o que é Pode ser potencial, pode ser energia elétrica, pode ser energia térmica, química, luminosa Mas também ela pode ser solar, ela pode ser nuclear A gente vai ver cada uma dessas aí, beleza? A energia mecânica, que é uma dessas modalidades, é aquela associada ao movimento, beleza? E ela pode ser dividida em duas Que é a energia cinética e a energia potencial, beleza? Então, energia mecânica está associada ao movimento, podendo ser cinética ou potencial No caso da energia cinética, ela ocorre pelo movimento de um corpo O qual varia em função da sua massa, ou seja, da sua quantidade de matéria E da velocidade em que esse corpo está, beleza? Então esse movimento, ele vai variar Então, por exemplo, o que seria esse movimento em função da massa? Se eu pegar uma pedra e eu for atirar essa pedra, né? Então eu vou realizar o trabalho, eu vou aplicar uma força, beleza? E aí eu vou atirar essa pedra Se é uma pedra pequena e eu aplico uma determinada força Essa pedra vai se deslocar em uma determinada distância Se é uma pedra muito grande e eu aplico a mesma força O deslocamento dela vai ser muito menor Porque a massa dela é muito maior, certo? Então tem essa relação entre a massa de um corpo, ou seja, a quantidade de matéria dele E a velocidade que ele vai atingir em função dessa massa, beleza? Então, energia cinética, ela ocorre pela movimentação, pelo movimento, tá ok? Já na energia potencial, né? Se a gente pensar na palavra potencial, seria a capacidade, tá? Ela é associada à energia armazenada em um corpo E a posição que esse corpo ocupa Como assim? Vamos lá Então se a energia potencial, ela é associada à energia que está armazenada em um corpo E a posição em que ele ocupa A gente está falando, por exemplo, do caso Quando eu vou entrar numa piscina E eu estou parado na borda dessa piscina, né? E aí eu dou um passo pra frente Ou seja, eu tenho lá energia armazenada dentro do meu corpo E eu estou posicionado em um local onde eu vou me deslocar pra baixo Eu vou cair dentro da piscina Ou seja, eu tenho esse potencial de exercer um tipo de movimento, né? De acordo com a posição que eu ocupo E aí essa modalidade de energia potencial Ela também pode ser dividida em duas, né? Que no caso seria a energia potencial gravitacional E a energia potencial elástica, certo? Vamos ver aqui cada uma delas Bom, eu tenho aqui, né? Um exemplo de um skatista E ele está fazendo um rolê da hora Num halfpipe aí Então eu consigo verificar Duas modalidades de energia nessa atividade Quando esse indivíduo, né? Quando esse skatista, ele está aqui Na borda do half, né? Quando ele está parado Ele tem uma energia potencial Para realizar movimento, né? Quando ele desce lá da borda do half, lá do alto E ele se desloca pela pista Ele está realizando um movimento, certo? Então aqui ele tinha o potencial de realizar Aqui quando ele desce Ele está realizando esse movimento Ou seja, houve uma conversão Da energia potencial para a energia cinética Que ela é relacionada ao movimento de um corpo, beleza? E aí Após esse movimento, né? Após essa energia cinética aqui Que ele está realizando Que ele está submetido Quando ele volta para outra borda, né? Quando ele atinge aqui Ele está já na modalidade de energia potencial novamente Ou seja, existe uma troca constante Entre a energia potencial É essa capacidade que tem de realizar Um tipo de trabalho E de um movimento, né? E aí Converte-se esse potencial em movimento Tá ok? E aí depois Esse movimento Ele também pode ser convertido novamente No potencial De realizar um movimento Posteriormente novamente Tá ok? Vamos lá Energia potencial gravitacional Então eu tenho dois exemplos aqui, né? Eu quero que vocês vejam primeiro Presta atenção aqui No caso do esquiador Ele está no topo de uma montanha De 10 metros de altura E aí ele está se deslocando aqui Só que À medida em que ele Sai dessa superfície plana E desce essa montanha de neve Esse potencial que ele tinha aqui Em relação à gravidade Por isso que ela é chamada De potencial gravitacional Todo esse potencial Ele foi convertido em movimento Que é aquilo que eu havia mostrado No caso do esquitista Do slide anterior, né? E aqui Ele já tem a energia cinética Do deslocamento Então existe aquela conversão constante Que eu havia comentado E tem esse gif aqui Que ele é bem interessante Da montanha-russa Que é um exemplo muito claro, né? Dessa troca Dessa relação entre a energia potencial E a energia cinética Então, olha só Existe uma variação Quando o carrinho Ele está subindo Ele ganha um potencial Quando ele desce Movimento E aí toda vez Em que esse carrinho Ele sobe Para um ponto A força gravitacional A qual ele está submetido Em relação à altitude Aonde ele está Fornece para ele O potencial De gerar movimento E aí transforma-se Em energia cinética Certo? Essa energia cinética Como eu já havia comentado Aqui Eu já falei duas vezes Ela vai ser convertida Posteriormente Em energia potencial De novo À medida em que Ele se desloca Para um ponto Onde haja A força gravitacional Lá Beleza? Então A gente precisa Lembrar também Que Força gravitacional É aquela força De atração Dos corpos Em direção Ao núcleo terrestre Em direção À terra Como Obviamente A montanha russa Já está na terra O esquiador Ele já está Também na terra Só que nós temos Que entender Que o que exerce Essa grande força Gravitacional É o núcleo terrestre Onde concentra A maior massa Do planeta Beleza? A maior quantidade De matéria existente No nosso planeta Está dentro do seu núcleo Está na parte Interior Da terra Está ok? Bom E temos Aqui Uma breve explicação Está relacionada A presença Da aceleração gravitacional E das alturas relativas Entre os corpos Está ok? Quando um corpo Ou objeto Se desloca De um ponto alto Para o ponto baixo O potencial de energia É convertido Em energia cinética Então Um outro exemplo Aqui que eu vou dar Estou com uma bola Aqui na mão Potencial Ou seja Eu estou com ela aqui Sei lá Um metro e meio De altitude Em relação ao chão Então ela Então ela tem Um potencial gravitacional Quando eu solto Esse potencial gravitacional Ele se transforma Em movimento Em energia cinética Beleza? A energia potencial gravitacional Pode ser convertida Em energia cinética E vice-versa Certo? Então eu estou Massacrando Essa informação Na cabeça de vocês Para que vocês Guardem isso daí Para que vocês Aprendam Beleza? E aí temos A energia potencial Elástica Que é um pouco Parecido Com a energia potencial Gravitacional Só que em vez De estar associada A altura A gravidade A força gravitacional Ela Ela tem a ver Com o potencial De elasticidade De um determinado Objeto Material E corpo Por isso que eu tenho Aqui dois exemplos Para vocês verem Eu tenho uma Uma mulher Com o belo De um arco e flecha Aqui Arco e flecha E quando ela Coloca essa flecha E ela estica Essa corda Aqui Digamos assim Eu não sei dizer Exatamente o nome Desse material Mas essa espécie De corda Tem uma Uma capacidade Elástica E aí Essa Esse Esse potencial Elástico Vai transformar Vai ser transformado Em energia cinética Também Por quê? Porque aí a flecha Ela vai ser disparada E ela vai percorrer Ela vai realizar Um movimento Beleza? Então ela está parada Aqui Certo? A flecha parada No arco e flecha Com o potencial Elástico De se deslocar De ganhar Movimento Tá ok? E aí no caso O trabalho é realizado Por quem? Pelo braço da pessoa Tá? A aplicação da força Em puxar Esse elástico Solta E aí Esse potencial Elástico Se transforma Em energia cinética A energia do movimento Tá bom? Quero ver vocês Esquecerem disso E aqui tem um exemplo Muito da hora também Que é o caso Dos Bang jumps Tá ok? Aqueles saltos Quase Suicidas De alturas Inacreditáveis Então dá uma olhada Aqui Tem uma mulher Uma Uma Mestiça E ela se jogou Desse Bang jump De uma ponte Muito alta Se vocês verem Aqui Tem um riozão Lá embaixo E ela está aqui em cima Ou seja Ela já se jogou E aí Todo esse equipamento Ele se esticou E aí ele tem Esse potencial Elástico Então ele retornou E aí ela vai ficar Nessa movimentação Então fazendo Toda vez Essa conversão Entre energia potencial Elástica E energia cinética Ao passo Em que A Corda A fita Do Bang jump Ela fica Tensionada Ela estica Ganhando esse Potencial Elástico Quando estica Até o seu Limite Ela volta Já com essa Movimentação Entendeu? Então é uma troca Constante aí Entre Energia potencial Elástica E energia Cinética Uma troca Não Uma conversão Constante Uma transformação Constante Bom Então a energia Potencial Elástica Ela está relacionada A forma De objetos Elásticos Estendidos Ou comprimidos Então pensa Numa mola Estendida Ou comprimida E aí no caso Do estágio Normal dela Sem eu esticar Ou comprimir É o estado De repouso Também chamado De estático Tá bom? Parado E a capacidade Da deformação Desse material Que compõe Esses objetos Elásticos Então tem Objetos que Tenham uma Elasticidade Muito boa E objetos Que são mais Rígidos E não tem Uma elasticidade Tão boa Assim Beleza? Quando uma Mola está Comprimida Dizemos que Ela possui Energia potencial Elástica Armazenada Então essa Energia potencial Ela tem a ver Com essa Armazenagem De energia Então por isso Que esse nome Potencial Ele dá A entender Que é a capacidade De realizar Um determinado Movimento Beleza? E aí da mesma forma Como eu já expliquei No caso da energia Gravitacional A energia potencial Elástica Pode ser convertida Em energia cinética E vice-versa E vice-versa Tá ok? Bom E aí nós temos Uma outra modalidade Além da Energia mecânica Nós temos A energia Elétrica Que aí Ela já está Associada A uma Propriedade Dos elementos Químicos Vocês não tiveram Ainda aula De química Mas para adiantar Um pouco Aqui Tudo aquilo Que é matéria Ou seja Tudo aquilo Que ocupa lugar No espaço Tudo aquilo Que é constituído De massa De volume Ou seja Praticamente Todos os materiais Os corpos Os objetos Que estão ao nosso redor São constituídos De matéria Poucas coisas A gente não pode chamar De matéria Como por exemplo O caso da energia Energia não é matéria No caso da luz Certo? Mas a grande maioria Das coisas É matéria É constituída De matéria Até mesmo o ar Que a gente não consegue ver Mas o ar Ele também tem massa O ar Ele tem volume Ele ocupa lugar No espaço Tá ok Bom Toda matéria É constituída De elementos químicos E os elementos químicos Eles são dotados De cargas elétricas Então Um elemento químico Ele é constituído De prótons Que é uma partícula De um átomo De carga positiva Todo átomo Ele também tem Elétrons Que é uma partícula De carga negativa E também Todo átomo É constituído De nêutrons Que é uma partícula Nêutra Então vamos lá Todo átomo De um elemento químico Vamos pegar por exemplo O átomo de carbono Ou um átomo De oxigênio Todo átomo de carbono Ou então Um átomo de oxigênio Eles são constituídos De prótons Positivos Tá? Partículas positivas Elétrons Elétrons Partículas de carga negativa E nêutrons Partículas neutras Sem carga alguma E aí é justamente Em função Dessa característica Elétrica Que os átomos Têm Sendo então Os átomos Os constituintes Da matéria Toda matéria Ela é constituída De átomos A energia elétrica Nada Nada Mas é do que Essa manifestação Da eletricidade Presente nos Elementos químicos E aí Existem Determinados materiais Que eles são Bons condutores elétricos Então no caso Dos fios elétricos Que são Compostos de Materiais Metálicos Que são Excelentes condutores Elétricos Eles estão aí Presentes Na nossa vida Em larga escala Então todos os Equipamentos Que a gente Utiliza Objetos O nosso celular O nosso computador A televisão O ventilador Enfim Tudo aquilo Que a gente usa Está associado A energia elétrica Que ela é Distribuída Por meio Da fiação elétrica Tá ok? E aí Como que essa energia Chega em nossas casas Por meio desses Condutores gigantescos Aqui eu tenho certeza Que todos vocês Já viram Que são aí Torres de distribuição De eletricidade E ela chega Nas nossas casas Então Por meio das nossas Lâmpadas Gerando a energia Luminosa Já é uma conversão Então Da eletricidade Se convertendo Em energia luminosa E também A energia Que fica Fica disponível Nas tomadas Para a gente Poder ligar Os equipamentos Como por exemplo Colocar o carregador Do nosso celular Na tomada Para a bateria Ser carregada Tá ok? Então pessoal A energia elétrica Ela está associada A essa propriedade Dos elementos químicos E dos materiais Que são condutores De eletricidade Dentre eles Os principais São materiais Metálicos Beleza? Vamos lá então Modalidade de energia Mais utilizada No planeta E ela resulta Da transformação De outras modalidades De energia Ou seja A energia elétrica Ela pode ser captada Por meio de usinas Hidrelétricas Por meio de usinas Solares Com aquelas placas Fotovoltaicas Que eu mostrei No início Da apresentação Por meio de usinas Nucleares E de usinas Térmicas Beleza? Eólicas também Bom pessoal No caso Acho que a novidade Aqui está entre Energia nuclear E energia térmica Vamos lá Energia nuclear Ela é obtida Por meio De elementos químicos Que são dotados De grandes cargas De energia E essa energia Ela fica acumulada No núcleo Desses elementos químicos E aí Esses elementos químicos Eles passam Por alguns processos Onde o núcleo Deles É atacado Certo? Liberando grandes Quantidades de energia E aí tem toda uma Estrutura De máquinas E equipamentos Que captam Essa energia Do núcleo De elementos químicos E convertem Essa energia Em eletricidade Que ela é Transferida Por meio Daquela Estrutura Dos fios E cabos Elétricos Até chegar Nas nossas Casas Não é Uma modalidade Tão segura Assim Como a gente Vai ver Mais pra frente Na nossa próxima aula Mas é também Uma das formas De obtenção De energia E já As energias De origem térmica Um dos exemplos Pode ser Por exemplo O fogo O fogo Ele está gerando Energia térmica E também Da mesma forma A conversão Da energia elétrica Em energia térmica No caso Por exemplo De um ferro De passar roupa Do chuveiro Que a gente Toma banho Quentinho Então existem Várias formas De Conversão E de produção De energia Tá ok? E aí tem aqui Algumas Algumas formas Das quais a gente Aplica A energia elétrica Então seja por meio Do ferro Tipo passar roupa Um aparelho De som Instrumento musical Lâmpadas Beleza? E aqui nós temos Alguns exemplos Então aqui Um exemplo De energia térmica Obtida por meio Do calor Do fogo Uma usina De energia eólica Aquela que é obtida Por meio Do vento Da conversão Da energia cinética Do movimento Para a energia elétrica Uma usina De energia nuclear Tá ok? E uma usina Hidrelétrica gigantesca Da qual também Ocorre o que? A medida em que a água Passa pelas turbinas Aqui Essas turbinas Elas são movimentadas Com esse deslocamento Da água E esse movimento Das turbinas Ele é convertido Em energia elétrica Também Beleza? Pessoal Eu vou parando Por aqui Na nossa aula de hoje Eu trabalhei Das páginas 290 Até a página 292 Eu peço que vocês Deem uma conferida No livro de vocês Para poder complementar Essa aula aqui Tá bom? E é isso Até o nosso próximo encontro Se cuidem Um bom restinho de semana E lembrem-se Amanhã Quinta-feira Tem o nosso plantão Beleza? Compareçam Quero muito conversar Com todos vocês A gente precisa bater um papo Porque faz muito tempo Que a gente não se fala Eu já fiz muitas aulas E eu quero saber Como que vocês estão Recebendo isso daí Se tá fácil Se tá tranquilo Beleza? Pra gente matar a saudade também Vamos dar um pouco De risada lá Valeu pessoal Até mais